Bom sucesso pessoal, Guarulhos Votovia Presidente Dutra 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 Vom ver as Obras aí pra frente pessoal 90 veículos pesados E 90 veículos leves Olha lá pessoal Fecharam ali Trevo do bom sucesso Por isso que o trânsito está fluindo com uma beleza Porque antes os veículos saiam aqui Onde a gente está aqui Mesmo assim ainda tem um congestionamento Do lado direito ainda pessoal Só que é por causa daquela subida Que é um top de morro Do jeito que o pessoal sai do contorno Do trevo do bom sucesso Não tem embalo nenhum Tá vendo Mas ajudou muito Melhorou muito Pegava tudo parado Pessoal Desde a princípio da Expresso Aqui a Dutro Com o Margiano Quem saia Aí ó E quem entrava no trevo Agora vai entrar no posto Sacamota Tem que sair lá atrás pessoal Já não tem mais caminho aqui ó Pra quem for pegar Papa João Paulo Aqui embaixo Aqui pessoal também Tem esses espaltinhos Que tem por dentro Tá passando com esse carro Lá atrás Do estacionamento Sacamota Vai ter que coisar também Vou ver pra quem vai pegar A Santos Dumont Pessoal Se tem a saída Aqui ainda Pois fechado também Mas eu acho Vixe Maria Parou galera Ó o perigo aí galera Você viu E a van tá na frente Pessoal Você viu Ele não liga o pisca-alerta Eu vi pelo vulto Daquele caminhão branco Lá da frente O Cydor Por causa dele Que eu vi que tinha Parado Porque a van Não ligou o pisca-alerta Tava Perdido no espaço Nave É Olhando aí agora Parece que margeando O trânsito tá melhor Pessoal Provavelmente Deve ser por causa Da Por causa da obra Galera Aí se for ver Compensa cair margeando Só que depois que você Cair margeando também Você não consegue voltar Mais pra cá Pessoal Esse que é o problema Aí você não consegue Voltar mais aqui Pelo menos antes Não tava conseguindo Aí você é obrigado De margeando Até A entrada da Salim Faramaluf Caramba Caramba Se eu soubesse que ia estar parado Não achava que ia estar parado Só marginal Tietê Pessoal Se eu soubesse que a Dutra Aqui tava parada Eu tinha caído pra Dão Pedro Tietê Tietê A CIDADE NO BRASIL 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 ESSE CAMINHO A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Depois que passar, pessoal, aquela obra ali de Guarulhos ali, vai embora, pessoal. A Expresso aqui não trava desse jeito aqui. Agora ali, Margiano, sim. A Marginal, sim. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 Agora parece que andou Pessoal lá na frente Agora que andou O seu Zé me enfia na minha frente E o cachorro mijando o pneu Ei seu Zé Ei seu Zé Você estava ali na faixa da esquerda Vamos ver pessoal Agora não consigo ver lá na frente Se não é a opção você foi fazer isso Pegar Santos Dumont Entrar na Ayrton Senna E sair daqui da Dutra Pelo que eu estou vendo lá na frente O trânsito está fluindo pessoal Aí pessoal Você iria sair aqui Porque depois que você entrar ali pessoal Pelo menos até uns dias atrás Você não conseguiria voltar mais para cá não Você não conseguiria voltar mais para cá A única opção é manter ali Só que aí você pega aí desde Guarulhos Pessoal dependendo da situação Até a entrada da A entrada da Salim Faramalufo O trânsito travado Provavelmente é a obra pessoal Aqui não trava de jeito não Se não eu não tinha vindo Eu não sou doido Que aqui é mais perto pessoal Aqui eu já atravesso a Marginal Entro na Bandeirante Estou em Jundiaí Do que eu pegar Dão Pedro Fernão Dias lá Passar Fernão Dias Atibar Itatiba Cortar lá por dentro Mas hoje eu enrosquei Hoje eu me dei mal Eu estou tentando Baixar uma rádio Deixa eu ver se eu escuto Eu não escuto nada Um abraço aí galera Já volta aí Deus abençoe 10 horas e 46 minutos 15 de agosto 2024 Que houve que tem A vida sem esforrativa